E aí, Tiagueta, como você se sente conhecendo esse home maravilhoso? Nossa, o home da patroa. É o home da patroa? É. Mas tem um patrão também, é o patrão aqui. Tio Olavo. Tio Olavo. E aí, você tem coragem de embarcar nessa viagem? Tenho coragem de embarcar com o tio Olavo aqui, com os amigos. É? Conhecer um bocado de lugar, né? Conhecer um bocado de lugar. Você acha interessante? Acho. Essa maneira de viver. Essa home aqui, maravilha. E tem o que nessa home? Mostra aí para nossos seguidores. Geladeira, geladeirinha. Pô, Tiagueta. E o que mais que tem de legal aí? Fogão. Não tá aberto não, lá. É porque fecha ali do lado. Geladeirinha. Geladeirinha. Água gelada, coca. Não precisa mais do que isso, né, Tiagão? Não. E cadê o fogão? Mostra aí o fogão. Não, fogão aqui. É o fogão aqui, ó. Legal. Fogão. E o que mais que tem? A pia. A pia. Camas, armário. Para tomar uma água. Como é que faz para tomar uma água? Camas, armário. Na quadra. Para tomar uma água. Armário. Tudo legal. Agora mostra aqui para tomar banho como é legal. Mostra aqui. Ó a cama aqui. Retrátil. Aí ela vira a cama de casal. De casal. E aqui. Venha, Tiagão. Aqui, ó. Mostra aqui. Suspenda aqui esse. Aí é o... Tomar banho. Para tomar banho. Onde é que a gente toma banho? Ah, toma banho. Tem a ducha ali, a cortina. Você pega essa cortina e prende aqui no teto. É, maravilha. Maravilha. Cadê? Tá vendo essas argolinhas aqui? Ar-condicionado. Ninguém passa calor aqui, viu? Seja para onde for. Tem ar-condicionado e aquecedor. Dê um tchau aí, Tiagão. Dê um tchau aí para a galera. Convide aí quem quiser. Seguir. Pegar a estrada no home. Esse home é de onde? Extrema Minas Gerais? Ou é de Utinga, Bahia? Ou é dos dois? Esse home é dos dois. Tchau. Aqui eu bebi no água, patroa. Vai, patroa. Tô aqui com seu marido. Tô aqui com seu marido, ó. Bebi no água.